Seu Carlos, na época o senhor morava no Rio das Cobras, né? Ali na reserva do Rio das Cobras, em Nova Laranjeiras. Não. Onde o senhor morava na época? Boa Esperança. Boa Esperança. Faz parte ali daquela área indígena. Justamente. Como que foi a ocupação dos indígenas na época, vocês que moravam lá? Vocês foram expulsos? Como é que foi? Conta um pouco da história, seu Carlos. Vamos supor, veio o exército, os Carijó, 30 dias antes, mais ou menos. É, antes do... acho que foi em 75. Certo. Avisaram que era para o povo, tinha tanto de prazo, eu já nem me lembro o prazo, para o pessoal desacupar a área. Aí o pessoal, todo mundo diz que fazia 40 anos que morava em cima e toda a vida foi assim, aquilo. A gente era novato ali, não conhecia as coisas e comprou aquilo sem saber também se era a área dos índios. Certo. Veio o exército, os Carijó, veio a força para tirar o povo. Veio a força para tirar o povo. O senhor lembra como é que foi a desocupação? Foi muita correria? Foi muita correria. O exército chegou ou já foi tirando? Já foi tirando. Dentro de 24 horas, tinha que desacupar. E os índios foram tomando o lugar? Foi tomando o lugar. Foram invadindo. Foram invadindo. Isso em meados de 77, 78? Não, foi começo de... Começo... Eu não me lembro se foi no começo de 70 e... Mas começo de 78. O senhor lembra o que governo que era na época? Quem que era o governador na época? Mas, no nome de Deus, eu não tinha tempo. Parece que... A BR-277 já existia ali, senhor cara? Já cortava ali as terras? Já cortava, só que não era asfalto, era cascalho. Era cascalho, já subia a serra ali. O senhor lembra de alguma família, assim, que pode ter morrido? Teve confronto na época dos poceiros ou não teve? Não, acho que morrer, matar... Acho que não mataram ninguém. Eles chegavam e usavam a força e o povo tinha que obedecer, porque senão morria mesmo. E as famílias foram pra onde? O senhor lembra? Se agasaiar com parentes e se extraviaram tudo. Quer dizer, não tinha um lugar pra onde ir? Não tinha um lugar pra ir. Inclusive, aconteceu com nós isso aí. Dependendo é favor dos outros, com criação e tudo, pra potreiro. E agora aí uma esperança de, pelo menos, ser indenizado. É uma esperança, seu Carlos? Isso seria muito bom. Vinha numa hora certa na sua idade? É. Pelo menos pra aliviar a dor da época. É. Pelo menos pra aliviar a dor da época. É. 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 Obrigado.